Música Estamos de volta com o nosso programa Visão Social e Respondendo Lucinha Santos de Campinas, São Paulo Como posso entrar em contato com meu mentor espiritual? Preciso ser médium? Tem possibilidade, pelo menos, vê-lo em sonho? Então, olha, Lucinha está aborrecida Não, quer dizer, frustrada, porque ela quer um contato, Sérgio E não está conseguindo Ô, Lucinha, a princípio você teria que ser médium Mas quando você fala em sonho, é possível? É possível Mas há tantas coisas que interferem no sonho, não é? Muitas vezes nós sonhamos, sim, temos os encontros espirituais E ao voltar para o corpo, a barreira física gera distorções Não é? Há, claro, quando são em sonhos e encontros espirituais Porque há outros que são meras representações fisiológicas Não é? Agora, olha, Lucinha Batize o seu mentor Isso se propõe no livro dos médios, se propõe isso Batize o seu mentor Dê um nome Batizar nesse sentido de dar nome Dê um nome, Lua, Estrela, Sol Não é? Flor Lírio Paz Dê um nome E faça, sim, aquele contato mental E diga, olha, o seu nome a partir de hoje Vai ser Flor de Lótus E pronto Ô, Flor de Lótus, estou pronto E passe a se dirigir a Flor de Lótus, por exemplo Tá bom? Um beijo para você, Lucinha Gilberto Ferreira O desenvolvimento intelectual de uma pessoa também está ligado à questão da reencarnação Ô Gilberto, está ligado à conquista da reencarnação? Está Está, não é? Nós, nós ajudamos com as vidas sucessivas Ajudamos a nós mesmos, claro Ao processo de crescimento das nossas habilidades intelectivas E tudo o que conquistamos nós não perdemos Ainda que alguma reencarnação por questões processuais, kármicas, sejamos limitados De que forma? Nascemos, nascemos em uma área onde não há um curso superior Sei lá, qualquer coisa nesse sentido Mas o que já aprendemos está ali Então vamos ter facilidade de compreensão Né? Agora, desenvolvimento intelectual não tem nada a ver com desenvolvimento moral Não tem nada a ver com evolução moral Tem a ver com experiência de vida Com saber armazenado Saber arquivado Então, isso, claro que está associado sempre aos processos reencarnatórios O que nós chamamos de dons nada mais são do que experiências revividas Não é? De habilidades já exercitadas Tá bom? Adriana Pimentel é de Anhembi, São Paulo Em muitas famílias, os filhos seguem a religião dos pais Isso tem ligação com programações realizadas antes do reencarne? Ou seria o compromisso de outras vidas? Nenhuma coisa nem outra, Adriana É, é condução familiar E quantos filhos, né? Que chegam a certa altura, não querem nem mais saber Olha, você que é espírita, por exemplo Você vive se queixando aí que levava seu filho, sua filha Para a reunião de evangelização E lá um dia, ela não quis ir mais, ele não quis ir mais Pronto Não é? Então não Olha, é aquela coisa do exemplo, né? Do ido, convidado, vamos Agora, quando chega na adolescência Não fosse não Convide Não é? Procure sugerir coisas interessantes Porque muitas vezes também Ir para determinadas reuniões de grupo jovem Que é o velho que dirige Sabe? O velho assim como eu Como Mônica Como Sérgio O que é que tem? Vai ter de novo Vamos aqui estudar hoje O livro dos espíritos Não é por aí que se conquista jovem Não é Por aí Joaquim Rocha É de Recife Ô Joaquim Recentemente, né? Aí no da Sama Aí no Recife, né? Houve até morte Poxa Existe alguma relação entre ganhar um grande prêmio em dinheiro? Exemplo Mega Sena Com a reencarnação Uma pessoa nasce predestinada a se tornar rica Ou pode ser merecimento E o mau uso desse dinheiro pode regredir o seu grau de evolução Até a presente reencarnação Ô Joaquim Olha, vamos botar uma coisa assim na nossa cabeça O seguinte Programação não é destino pré-estabelecido E há determinadas questões que não são nem programáticas Por exemplo Ganhar na Mega Sena Não Não é necessariamente uma programação reencarnatória Ó, mas seria o quê? Estamos em um mundo onde há leis de probabilidades interagindo Então se você é alguém que joga na Mega Sena Você tem probabilidade E ainda que seja 1,50, 60, 70, 80 milhões de pessoas de ganhar Se eu não jogo Se eu não jogo, eu não vou ganhar Então não existe processo reencarnatório como 2 mais 2 é igual a 4 Olha, olha, vamos lá Vamos esturar Medrado, jogue na Mega Sena Vamos lá, jogue número 1 Número 5 Corra, corra ali pra botar o número 1 Não existe isso Não é? Não tem lógica Então há contingências que são relacionadas a esta vida A estarmos aqui Não é? As leis de probabilidades Não é? Pois é Nós vamos Nós vamos ficando por aqui Apesar de ter o terceiro bloco Mas é porque ele está cheinho Não é? Com uma inserção que eu falo sobre o transtorno da ansiedade social A fobia social E qual a ligação, como há interferência no plano espiritual inferior Para prejudicar mais ainda isto em sua vida Então você veja, você veja se você se adequa Inclusive, Joaquim Isso também é o exercício do nosso livre-arbítrio Não é? Nós nos lançarmos a uma ansiedade Ainda que tenhamos predisposição, por exemplo A uma depressão Predisposição fisiológica, biológica Mas tudo nesta vida está condicionado à nossa ação Não existe predeterminação para nada Até se você adoecer de câncer porque é fumante A escolha foi sua Você não reencarnou para ser viciado no fumo No caso do câncer de pulmão, por exemplo Não é? Então, é isso Ok, Mônica Não é? Mônica está com o pé todo bichado aí Está agora, não está podendo botar salto, nada Já está andando assim, parecendo a velha Eu que não quero ficar na idade dela Como ela está Tem 79 anos Sabe? É, 79 anos Você está no par perfeito, Mônica? Nem no Tinder? É Tinder? É Tinder? Tinder? Não, nada Ih Olha, gente, eu vou embora Me queira bem porque não custa nada Só vai fazer bem ao seu coração Se você não quiser Olha, eu também não vou me aborrecer com isso Não vou não Eu vou continuar Sei lá, de repente você tem antipatia, né? Porque eu sou como eu sou Eu falo do jeito que eu falo Mas Eu não vou ser o que você acha que é melhor Eu vou ser o que eu acho que é o melhor Para mim Tá bom? Tchau, gente Um abraço Tchau, gente